Bom dia, bom dia a todos. Que responsabilidade vocês me deram, viu? Depois de assistir a todas essas palestras, eu falei, meu Deus, tô ferrada. Olha isso, minha primeira palestra, em meio a tantas pessoas maravilhosas, que eu adorei todas as palestras, espero que vocês também aprendi com todas elas. E antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a Deus por essa oportunidade, a vocês por estarem aqui nesse sábado chuvoso, que eu sei que foi muito difícil sair da cama. Muito obrigada a oportunidade do Brito e também do Fernando Cadelha por terem me dado essa oportunidade da minha primeira palestra. Agradecer a presença dos meus pais também, que sempre me incentivaram. E a gente vai falar um pouquinho hoje, até mesmo juntando tudo que todos os outros palestrantes falaram. Eu acho que dentro de cada palestra tinha um pouquinho de sonho. O sonho que você tem de ser rico, o sonho que você tem de ser um líder, o sonho que você tem de mudança, o sonho que você tem de prosperidade. Então, dentro de um pouco de cada palestra deles, a gente pode tirar um pouquinho disso. E é o que eu vou falar justamente, o preço de um sonho. Isso aqui é novidade pra mim passar esse negócio, até me sinto importante. Bom, como ela já tinha dito, eu sou capixaba, sou aquele Espírito Santo, nasci em Vitória. Sou muito jovem, tenho 26 anos, apesar de já ter uma vida bem vivida, graças a Deus. Sou Miss Brasil 2010 e a gente sempre costuma falar que uma vez Miss Brasil, pra sempre Miss Brasil. Então, esse é um título que eu vou levar pra minha vida inteira. Sou estudante de marketing, apesar de já ter feito administração, jornalismo. Eu falei que um dia eu vou terminar uma faculdade e já estou me formando já, graças a Deus, em marketing. Me formei também em PNL pela Ebra Coaching e vou terminar também o curso de coaching. Bom, agora eu quero perguntar pra vocês, qual que é o seu sonho? Isso eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Às vezes a gente fica meio perdida nessa questão da correria do dia a dia, essa preocupação de ter que pagar contas, de estudar, cuidar de filho, família. E a gente acaba esquecendo um pouco da gente, do que a gente tem pra sonhar, do que a gente tem como objetivo, do que a gente tem que conseguir nessa vida. E os sonhos, eles sempre foram muito motivadores, assim, na minha vida. Eu me lembro perfeitamente, meus pais estão aqui, não me deixam mentir, de quando eu subia nas árvores, assim, na minha escola, né? Que apesar de ter cara de patricinha, eu sempre fui muito moleca, gostava, amava demais subir nas árvores. E nas árvores eu olhava pro céu e ficava pensando no futuro, o que eu queria pro meu futuro, o que eu queria ser, se eu queria ser médica, se eu queria ser advogada, ia trabalhar em escritório, se eu ia desfilar, as pessoas sempre falavam Ah, você é alta, tem cara de modelo, nasceu pra desfilar. E eu ficava sempre pensando nessa questão do futuro. E foi aí que eu aprendi a sonhar. Então, tudo pra mim ficou muito mais fácil a partir do momento que eu sonhava e colocava isso como objetivos. Eu me lembro perfeitamente que o meu primeiro sonho surgiu aos 12 anos, quando meu pai me inscreveu em um concurso, que foi Garota Com a Mania, que é daquilo Espírito Santo, vai lembrar, de um parque aquático que tinha a caminho de Guarapari chamado Aquamania. E nós éramos sócios desse clube. E meu pai, um dia, assim, me inscreveu no concurso, sem me avisar nem nada. Todo domingo a gente ia pro parque, né? Pra poder aproveitar o dia, dia de sol. E eu vi que tinha uma movimentação diferente dentro de casa. Minha mãe pegando secador, pegando maquiagem, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Chegando lá, meu pai virou e falou, Bebra, hoje você não vai pra piscina, não. Hoje você vai participar de um concurso de beleza. Eu falei, não, pai, tá errado. Eu sou modelo, já era modelo já, fazia trabalhos, desfilava. Mas é aquela coisa, né? O modelo, você entra na passarela, tem que entrar séria, vai se arrumar, os modelos mal falam umas com as outras, fazer foto era a mesma coisa. Então, a minha experiência era apenas como modelo. Meu pai falou, não, a única coisa que você tem que fazer dessa vez é sorrir e você vai ter que conquistar os jurados. Eu falei, opa, esse trem de conquistagem é comigo que eu gosto disso. Então tá, né? Entrei e venci meu primeiro concurso. Nossa, pra mim, meu Deus, parece que eu estava ganhando uma mega cena. Deve ser da menina, não precisa mais. E foi aí que eu descobri o Miss Brasil. E desde aí eu já comecei a falar, pai, não quero vencer modelo não. Aí meu pai até respirou aliviado, ai, que bom, essa menina vai querer ser médica, advogada, qualquer outra coisa. Eu falei, não, agora eu quero ser Miss Brasil. E ele falou, ai, meu Deus do céu, lá vem essa menina arrumar mais encrenca, gente. E desde então surgiu o meu sonho de ser Miss Brasil. Bom, até eu conquistar esse sonho, que como vocês já sabem, foram oito anos. E durante esses oito anos eu participei de diversos concursos, representando o Espírito Santo em concursos nacionais, o Brasil em concursos internacionais. E nisso eu fui ganhando muita experiência. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o José Alonso Dias. Eu costumo brincar que o José Alonso é meu anjo. Porque se não tivesse sido ele, eu tenho certeza de que eu não conseguiria, com certeza, realizar o meu sonho. Mas quem foi o José Alonso Dias? O Zé, ele foi o maior missólogo, na verdade ele é, graças a Deus ainda está vivo. Ele é o maior missólogo do Brasil. E comparado, assim, com alguma coisa da Venezuela, que como a gente sabe, a Venezuela tem essa questão de tradição, de concursos de beleza. Ele está bem lado a lado, assim, com os preparadores da Venezuela. Então ele foi, simplesmente, o maior missólogo do Brasil. Ele preparou Natália Guimarães, Renata Fan. E, por isso que eu participei aqui do Estado, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E quando eu conheci, eu falei desse meu sonho de ser Miss Brasil, que eu já participava já desde muito nova. Nessa época eu devia ter uns 18 anos já. E ele falou, não, então tá, eu quero te ajudar na realização desse sonho. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que sair da sua cidade, vai ter que se mudar para o interior de Minas Gerais, vai largar seu trabalho, largar seus pais, largar seu namorado. Vai sair dessa vida que você tem borra de balada, de festa, sair com as amigas. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa para focar em busca do seu sonho. Eu falei, ah, tranquilo, né? Tu ainda traz meu sonho, não tem problema não. Me mudei para Divinópolis, que fica no interior de Minas Gerais, a uns 150 quilômetros de BH. E lá eu comecei uma vasta preparação para o Miss Brasil. Eu morava em um apartamento com mais quatro missis. Então assim, para para pensar, eu sou mulher, era fofoco o dia inteiro, falava sobre beleza o dia inteiro. Era algo que atualmente, eu posso considerar que era uma coisa até tipo um pouco diferente do que eu vivo atualmente. Que a gente só falava de beleza, concurso, e era isso 24 horas por dia. E as meninas estavam sendo preparadas para outros concursos também. Então isso começou, a gente respirava com o curso de beleza. De manhã ia para a academia, da academia para a estética, estética curso de oratória, inglês, espanhol, italiano, alemão. E era isso de segunda a segunda. Ele não deixava a gente sair para a festa de amigas, aniversário de amiga da faculdade a gente não podia ir. Então assim, era bem restrito. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Então foi assim, uma experiência maravilhosa que eu tive, foram dois anos de preparação. Até o dia que eu cheguei em 8 de maio de 2010, e realizei meu grande sonho, que foi o Miss Brasil. O Miss Brasil, para quem não sabe, ele é um concurso tradicional, acho que a maioria das pessoas sabem sim como que acontece. Ele é transmitido pela Band, e a vencedora é mandada para o Miss Universo. O meu ano aconteceu em Las Vegas, eu não me classifiquei, mas como o meu sonho, o meu foco inteiro sempre foi o Miss Brasil, eu já estava satisfeita já por estar ali. Então venci, graças a Deus eu consegui realizar o meu sonho, e não parou por aí, muito pelo contrário. Com esse sonho eu tive certeza de que eu poderia ter muitos outros sonhos que poderiam sim ser realizados. É muito bem muito mais forte para ter outros sonhos, ir em busca deles, e sim poder realizá-los e tentar transmitir isso para as pessoas. Porque assim como eu disse, às vezes a gente se perde muito nessa questão dos problemas da vida, das contas para pagar, nos estudos, no trabalho. E os sonhos, às vezes tem esse nome bonitinho, né? Ai, que sonho, realidade, isso, aquilo. Mas não, os sonhos eles podem se tornar assim realidades. E o que é um sonho? Bom, de acordo com o dicionário, sonho é tudo aquilo que é produto da imaginação, fantasia. Projeto cuja execução parece difícil ou impossível, ilusão. Bom, ao meu ver, é uma baboseira, né? Afinal de contas, se a ilusão é algo inexistente, impossível. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nada é impossível. Como diria, queria que ele fosse meu amigo, mas não é. Mas como diria o Walt Disney, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. E com esse título, eu tive vários outros sonhos. E um dos principais sonhos que eu tive foi o sonho de me tornar apresentadora. Então, assim, já comecei aquilo, né? Ai, meu Deus, vem sim, com o curso de beleza, agora eu vou em busca de outro sonho. E como eu já havia sonhado com esse sonho de ser Miss Brasil, desde os meus 12 anos, e desde então foram 8 anos de sonho, é aquela coisa, né, que a gente sempre cria uma expectativa muito grande, de que vai ser só flores, de que vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas, infelizmente, não foi só isso. O meu reinado de Miss Brasil foi muito conturbado, conturbado demais. Eu tive sérias brigas com a organização, que não era nada disso que eu imaginava. Fui despejada do apartamento que eu morava pela organização no Rio de Janeiro. Como eu disse, eu não tive a classificação no Miss Universo. Tive problemas de ter que me mudar, engordei 10 quilos. Fui muito criticada pela mídia por conta disso. Mas, mesmo assim, terminei meu reinado, feliz da vida. O ano de 2011 começou um pouquinho conturbado e terminou mais ainda. E foi acontecendo. Eu deveria ter tirado toda essa questão da esperança, tudo isso que eu sempre estive estabelecendo sobre os sonhos. Eu vinha buscando já essa de ser apresentadora. Até então, eu tinha me mudado para São Paulo e estava estudando já. Tinha acabado de me formar num curso de apresentadora. Conquistado da RT, quando, infelizmente, aconteceu isso. O carro da Miss está embaixo dessa fumaça branca. É fumaça de extintor. Chega, amiga, por que o coveiro que está acabado? Do outro lado da pista, o outro carro atingido na batida. Mais gente chega para ajudar. O motorista está ferido. E no banco do carona, desacordada, está a Miss Débora Lira. Na verdade, eu acho que eu já perdi a consciência antes, porque realmente eu não lembro de nada. Eu não lembro nem de ter entrado no carro e não lembro de quatro dias depois do acidente. Bom, eu estava do lado do passageiro. Não deu para me ver ali. Mas eu estava do lado do passageiro. E para quem acompanhou, talvez vocês tenham acompanhado nos noticiários. Calma. Isso. Eu estava aí. O acidente foi muito grave. Eu perdi minha e-sogra no acidente. Eu tive graves problemas. Perdi o baço. Quebri a quarta vértebra cervical. Corri o sério risco de ficar tetraplégica. E sem contar também essa questão do susto, né? Eu cheguei a ficar 15 dias no hospital. Uma semana na UTI. Precisei passar por várias cirurgias. Eu tinha acabado de voltar, na verdade, de um concurso na Coreia do Sul. Eu me lembro perfeitamente que eu voltei do concurso dia 23 de dezembro de 2011. Tinha ficado em quarto lugar. Fui representar o Brasil. E quatro dias depois, que foi no dia 27 de dezembro, eu sofri esse acidente. Então, assim, ficou um pouco difícil, né? Na época eu tinha 22 anos. E a gente para para pensar, né? Quando a gente passa por uma situação grave dessas, Ainda mais por uma menina jovem, né? Eu me considerava uma menina jovem. Apesar de me sentir experiente, né? Porque geralmente a gente, quando tem 22 anos, a gente se sente experiente. E eu era muito jovem. E ao me deparar com essa situação, Eu nunca me deixei muito abalada, mesmo quando eu vejo as imagens. Eu sempre me dar cada vez mais força de poder ver o que eu já passei. E como que eu estou hoje. Tanto que isso me fortaleceu. E aos 22 anos, eu não deixava me abalar. Meus pais sabem, a minha família toda, minhas amigas, as pessoas que me acompanharam, Sempre me viam com um sorriso, sempre com uma palavra de motivação. De, não, meu Deus, eu costumo brincar que ela deu um giro de 180 graus. De 360 não foi, porque 360 volta para o mesmo lugar. Então, deu um giro de 180. Na época eu estava noiva. O rapaz que apareceu, que estava dirigindo, era o meu noivo. Eu estava noiva. Já tinha acabado de me formar já no curso de apresentadora. Já tinha alguns projetos já para poder ingressar na televisão, Já que eu morava em São Paulo. Estava muito mais próxima do meu sonho. E naquele momento eu vi o meu sonho desabar. Eu falei, meu Deus, como que eu vou agora para a televisão, cheia de cicatrizes. Tenho cicatriz no pescoço. Tive que raspar uma parte do meu cabelo. Então, assim, eu fiquei desamparada. Eu falei, e agora? Tive que sair de São Paulo, voltei a morar com os meus pais aqui no Espírito Santo. Terminei meu noivado e falei, e agora? O que eu faço? E eu acho que a maioria das pessoas, talvez, não tenham passado por algo tão grave. Mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação e justamente se pergunta, e agora? O que eu faço? E foi exatamente essa pergunta que eu me fiz. E agora? O que eu faço? Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, sou uma menina jovem. Então, assim, não posso deixar me abalar por isso. É realmente aquela questão da gente se reerguer, dar a volta por cima e bola para frente. E não foi diferente. Eu precisava de algum estímulo, de algo que pudesse andar muito lado a lado à minha realidade. Então, eu me recordei de um sonho que eu tinha na infância, que era de poder abrir um salão. E eu falei, bom, enquanto Miss Brasil eu fiz um dinheirinho bom, algumas coisas boas, guardei um dinheiro aqui, fiz outros trabalhos ali. Vou pegar esse dinheiro, vou abrir um salão junto com a minha mãe. E assim, abrimos o salão Espaço Débora Lira, localizado ali em Itapuã. Lá na frente eu vou falar que ele foi fechado, não tem mais, mas depois eu explico o porquê. Mas na época foi maravilhoso, sabe? Foi, assim, algo que eu coloquei o meu sonho de ser apresentadora apenas de stand-by, para poder justamente colocar um pouco mais na realidade do que eu estava podendo viver. Que, no caso, ser apresentadora não daria. Então, vamos ser algo um pouco mais realista. Colocar as coisas que eu tenho, os planos que eu tenho, os senhos que eu tenho, um pouco mais para a minha realidade. Então, eu abri o meu espaço. Ele ficou aberto durante três anos. Foram três anos maravilhosos. E eu administrei no primeiro um ano e meio. E adorei bastante, uma repercussão muito boa. Trabalhava todos os dias. E mesmo assim, eu sentia que não era aquilo que me deixava satisfeita. Eu falava, não, tá, bacana. Abri meu salão, mas não é só isso que eu quero, sabe? Até mesmo depois do acidente, uma coisa que eu tive muito, foi uma questão chamada sede de vida. Cada vez eu queria mais e queria conhecer mais, explorar mais, conhecer mais pessoas, fazer mais cursos. Meu pai sempre brinca. Ele fala, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa que faz tanto curso com você. E eu sempre queria mais, sabe? Então, o acidente, muito pelo contrário. Ao invés dele ter me derrubado, não, ele me deu... Tudo acontece em maio, né? Miss Brasil foi em maio. Nunca tinha parado para pensar nisso, mãe. Tudo em maio. Miss Brasil foi em maio, a Fazenda foi em maio também, o convite. Vou gostar mais de maio agora. O convite da Fazenda 7 veio em maio de 2014. E foi justamente algo que eu precisava para falar. Galera, estou bem. O acidente me fez ficar mal, mas eu já estou bem, já estou recuperada. Então, assim, era um ápice que eu precisava, um start que eu precisava justamente para poder mostrar isso. E futuramente poder conquistar o meu sonho de ser apresentadora. Então, participei da Fazenda, de 2014, Fazenda 7. Foi uma experiência ímpar, uma experiência maravilhosa. que, assim, eu não assisto reality show e nem recomendo as pessoas assistirem. Porque realmente é uma coisa que não agregue nada na vida da pessoa. Mas eu, enquanto participante, foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque, assim, eu fui criada numa bolha de amor. Meus pais sempre me criaram no mundo cordial. E, com a Fazenda, eu descobri que não era desse jeito. Que não, que o ser humano, ele raramente vai querer te ver bem. Tem realmente aquela questão da inveja, tem aquela coisa de querer puxar seu tapete, de querer te destruir. E dentro da Fazenda eu pude vivenciar isso. Então, assim, eu vi o mal, eu vi as pessoas, a inveja, essa coisa, de cara, sabe, frente a frente. E eu falava, gente, como que o ser humano é engraçado, né? Eu vivi no mundo, eu cresci em uma família que meus pais sempre me ensinaram que tudo é do bem. Que as pessoas querem te ajudar sim, sem nada em troca. E na Fazenda eu vi uma realidade completamente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu, infelizmente, não ganhei os dois milhões, que foi uma tristeza. Mas eu fiquei muito feliz, eu cheguei na reta final da Fazenda. Eu saí faltando duas semanas e me senti muito feliz mesmo, muito realizada. E, acima de tudo, foi um aprendizado muito grande. Bom, saindo da Fazenda eu tive duas opções. Bom, eu já estava no ápice, de novo, do, digamos assim, a mídia. As pessoas já sabiam, já, que eu estava bem, que eu era aquela Miss Brasil, que tinha sofrido acidente. Que agora eu estava bem, estava recuperada. Tinha uma comunicação muito boa. E quando eu saí da Fazenda eu me vi deparada com isso. Eu volto pra casa dos meus pais ou vou em busca do meu sonho. Daí eu parei pra pensar, eu falei, poxa, sou uma menina jovem, não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada que me prenda. Vou voltar pra casa dos meus pais pra quê? Por uma questão de comodidade? A gente sempre tem, né, comodidade na casa dos pais, tudo sempre arrumado, comida feita, tudo muito lindo. Mas não era isso que eu queria. Eu queria conquistar os meus sonhos. Então, mais uma vez, eu me vi nessa questão de justamente abrir mão de muita coisa, abrir mão de comunidade, de coragem. Falei, bom, agora eu já sei que a parada não é só bonitinha, não. A gente tem que ser um pouco mais realista. Vou tentar durante um ano, fazendo cursos, conversando com as pessoas de televisão, pra eu ver o que pode ser, né? Pra eu poder realmente realizar o meu sonho de ser apresentadora. Daí eu peguei e me matriculei em um curso de apresentadora. Apesar de já ter o DRT já do curso que eu tinha feito em São Paulo, me inscrevi em outro curso justamente pra poder aprimorar. E nisso eu tive como professora Fernanda Gentil, que eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, que é apresentadora da Globo. Uma grande apresentadora. E logo quando eu me inscrevi eu falei, opa, agora vai, agora o trem vai andar. Ela como professora, curso da Globo ao SAT, nossa, eu tô dentro da Globo, meu Deus do céu, deu certo. Mas não foi nada disso, infelizmente. 2015 não foi um ano nada fácil. Rio de Janeiro me deu muita porrada na cara. Desculpa o termo, pai, você vai puxar minha orelha depois. Mas tá, me deu muito tapa na cara. Aprendi muito também. E Rio de Janeiro foi meio que realista, sabe? De ele falar, minha filha, calma que também não é tão fácil assim. Assim como você quer, tem muitas outras pessoas tentando também. E já não vai ser mais tão fácil quanto você pensa. Fiz o curso, infelizmente não surgiram muitos trabalhos no Rio de Janeiro. Até hoje eu nunca fiz um trabalho entrando na fazenda. Sempre faço como Miss Brasil. Então assim, foi caindo por terra toda aquela expectativa que eu já tinha criado. Mas eu sempre tentando tirar algo sempre positivo de tudo, porque eu acho que isso é o mais importante. Dentro das nossas experiências, das nossas vivências, a gente sempre tem que tirar algo positivo de tudo. Aí eu já meio com raiva de tudo. Falei, meu Deus do céu, não dá nada certo nesse Rio de Janeiro. Nossa, nada dá certo, nada vai pra frente. Falei, quer saber? Vou pros Estados Unidos. Já tinha morado lá já em 2009. Falei, ah, quer saber? Conheço uma galera lá, vou largar tudo aqui no Brasil. O Brasil tá em crise, tá tudo dando errado, não quero nem saber, vou embora. Final do ano passado, de 2015, eu peguei e liguei pra minha mãe e falei, mãe, ó, tô indo embora pros Estados Unidos, já comprei minha passagem. Comprei a passagem de ida. Não sei nem se eu vou voltar, nem quando eu vou voltar. Debra, mas você é doida? O que você vai fazer da sua vida? Falei, não, vou abrir um trem lá. Tem uma moça lá que eu conheço. Ela vai me ajudar, vou morar na casa dela. E tá tudo certo. Comprei a passagem de ida. Beleza, cheguei lá. Quantos dias que eu aguentei? 20. 20 dias eu falei, não, não é nada disso que eu quero, não. Não, 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 não. Eu tenho que voltar pro Brasil, eu não posso desistir do meu sonho. Tenho que continuar batalhando. Sei que nada é fácil, a gente tem que conquistar mesmo. Mas é aquilo que eu te disse, o Walt Disney disse. Se você sonha, você é capaz de realizar. Voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não, agora vai. Agora o trem vai andar. Recebi uma proposta maravilhosa de emprego. Não tinha empresa, eu digo, nada. Eu só sabia, sei lá, tirar foto, estudando marketing. Isso não tinha absolutamente nada a ver comigo. Mas eu pensei, bom, estando no Rio de Janeiro, estarei mais próxima do meu sonho. Vou aceitar o emprego. Falei, pronto, agora eu tenho certeza de que agora vai. Agora vai dar certo. Agora eu vou realizar o que eu quero. Comecei a trabalhar na empresa. Três meses depois, a empresa faliu. Tipo, oi. Mas tudo bem. Firme e forte. Então, final do ano passado, já tinha ido pros Estados Unidos. Voltei, entrei na empresa, a empresa faliu, saí. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Minha reserva que eu tinha, a reserva de dinheiro que eu tinha, que eu saí da fazenda, já acabou. E agora, o que eu vou fazer? Então, me vi na situação de ter que retornar mais uma vez pro Espírito Santo, pra casa dos meus pais. E justamente, poder dar continuidade, poder continuar com o meu sonho, com todos os meus objetivos que eu tenho. Que não é apenas esse de ser apresentador, apesar desse ser o maior. Reformulei ele, tirei muito essa visão de, ah, entrar na televisão é muito complicado, então vamos investir na internet. Que é algo que tem crescido bastante. E justamente aquilo, de poder ter o meu sonho pra algo mais real. E é isso que eu estou aqui, mostrando pra vocês. Que o preço de um sonho não é barato, mas que com certeza vale muito a pena sonhar. Obrigada. 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 Obrigado.